Música De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Marcos. Obrigado pela participação com a gente, Dr. Bom Dia. É sempre um prazer atender ao convite de vocês para a gente discutir assuntos, com o nosso interesse junto da população de batatais. Bom, o tema hoje é dislexia, disgrafia e descalculia. Vamos começar pela dislexia, que é o mais comentado, né, doutor? É, bom, é claro que esses termos, às vezes, eles têm uma conotação que dá uma ideia de ser uma coisa muito difícil de se entender. E, às vezes, as pessoas até sabem do problema, mas não sabem que o nome correto, o nome científico, se trata de uma dislexia, uma disgrafia, uma descalculia. Então, a dislexia, na verdade, ela se inclui entre aquelas necessidades especiais do aprendizado escolar. Claro que, na nossa evolução, o cérebro se tornou capaz de um aprendizado muito rápido, graças à sua capacidade de plasticidade. E, com isso, a necessidade de sobrevivência e de evolução da espécie, o homem foi criando situações que pudessem facilitar cada vez mais a sua comunicação. E uma dessas ferramentas, seguramente, foi a escrita. Imagina que nós desenvolvemos a fala, a linguagem falada, a comunicação através da fala, ao longo da nossa evolução, mas a escrita foi uma invenção, a invenção do homem, do primata humano, o que viria a facilitar uma outra forma de comunicação. Então, obrigou o cérebro a entender também aquela forma de se comunicar e aprender o que é que aqueles elementos gráficos que estavam escritos numa pedra ou em qualquer outra superfície pudesse ter um significado de comunicação e de entendimento social entre as pessoas. E existem graus aí de dislexia? Então, nós vamos falar que a dislexia, na verdade, é uma inabilidade, um transtorno na linguagem escrita. Então, seria uma dificuldade na leitura. É claro que não é a questão da criança ou da pessoa não conseguir aprender a ler. A dificuldade não é essa. A dificuldade é exatamente em toda a complexidade de você entender o que uma letra, o que a gente chama de grafemas, o que significa, como que você articula com outras letras e dá um sentido e você pronuncia uma palavra que tenha um significado não só para você, como para outras pessoas. E na dislexia, exatamente, esse conjunto de entendimento de um gráfico escrito numa superfície, no caso, uma folha de papel, um caderno, qualquer superfície que possa ser escrita, a pessoa, ou no caso, a criança, que é o mais comum, ela tem a dificuldade de fazer todo tipo de associação entre o que simboliza uma letra, o que simboliza a junção dessa letra com outras letras, que geram uma palavra, e essa palavra tem que ser entendida no cérebro dela, a ponto de ela depois poder pronunciar, ou seja, transformar uma linguagem escrita numa linguagem falada, que é a forma mais comum de comunicação. Então, a dislexia, na verdade, é esse transtorno, essa inabilidade na leitura, ou seja, na comunicação, na linguagem escrita. E a Carla colocando, a respeito do tratamento, existe tratamento? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, quando a gente vai pensar em tratamento, a gente precisa, inicialmente, dar o diagnóstico e criar meios, criar ferramentas para você chegar a esse diagnóstico. Muitas das vezes, esse diagnóstico, ele é presumido, mas ele não é confirmado. É comum isso na medicina, e outras áreas também da ciência, outras áreas do conhecimento humano, você presume uma situação e você cria meios para que você chegue a um diagnóstico correto, preciso e final, para que você depois tenha uma estratégia de tratamento. Não é tão simples assim você dar um diagnóstico de dislexia quando você não tem um conhecimento exato sobre o que se trata esse tipo de disfunção cerebral, que é uma disfunção neurobiológica. Nós não vamos colocar aqui, por exemplo, uma criança que ela teve um sofrimento fetal, ela ficou, por exemplo, no UTI neonatal, ela teve um retardo mental, mas finalmente ela foi frequentar a escola. Se ela tem uma lesão cerebral diagnosticada pelos seus antecedentes pessoais de doença no período neonatal, e ela tem uma sequela e ela não consegue acompanhar toda uma estrutura padronizada de ensino na escola, você não vai dizer que essa criança tem dislexia porque você não vai deixar de levar em conta a lesão cerebral que ela tem. Entendendo que muitas das vezes, e não raro, as crianças que têm a dislexia, elas têm inclusive um grau de entendimento de abstração muito alto. São crianças inclusive inteligentes, que elas têm um a outro tipo de habilidade de comunicação e de compreensão das formas de aprendizado. Portanto, o tratamento, não existe um tratamento medicamentoso, a não ser que haja alguma comorbidade, alguma situação associada que exija esse tipo de tratamento, mas é uma equipe multiprofissional, para que você chegue, todos eles entendam, a fono, a psicopedagoga, psicólogo, neurologista, todos eles entendem que aquele caso se trata de uma dislexia com diagnóstico fechado, já confirmado, e você tem então todo tipo de uma estratégia de tratamento e acompanhar essa criança no seu entendimento daquilo que ele mais tem dificuldade, que é a linguagem escrita. E de fato, quando se vai observar essa questão do diagnóstico, está ligado aí com a idade de entrada na escola, com a aprendizagem escolar. Muitas das vezes, isso é muito comum, muitas das vezes nós recebemos crianças no consultório, no ambulatório, com uma hipótese diagnóstica, formulada inclusive pela escola, de uma defasagem escolar ou de um déficit de aprendizado escolar, quando na verdade nós observamos que essa criança está numa idade, numa faixa etária, que você tem uma margem ainda de você não ter esse tipo de exigência de uma complexidade como é, por exemplo, a leitura, ou mesmo o aprendizado através de símbolos, como números, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, cada vez mais se exige da criança que o tempo que a criança, mais precoce ela entra na escola, mais precocemente ela vai ser exigida. E a gente sabe que criança gosta de brincar, ela entende que a escola foi feita para brincar, porque inclusive toda a estrutura física é convidativa para isso, para que a criança se sinta à vontade. Mas você tem que criar situações para que a criança entenda e o professor entenda que da maneira como ele está colocando para aquela criança tem que ser uma coisa muito mais compatível com o grau de entendimento dessa criança para que você não taxe essa criança, por exemplo, de ter uma dislexia sem que ela tenha esse diagnóstico correto. Vamos falar um pouquinho de disgrafia, que é a pergunta aqui da Márcia. Qual é a diferença das duas questões? Bom, então vamos ver. Nós já falamos então que a dislexia é essa falta de habilidade na compreensão da linguagem escrita. A gente pode traçar uma linha do tempo e a gente vai imaginar o seguinte, que a escrita surgiu há uns seis mil anos, inventada pelo homem. Você imagina que no momento em que você vai desenvolvendo a sua linguagem verbal, a sua capacidade de se comunicar verbalmente, você vai enriquecendo a sua escrita, porque você pode traduzir o seu pensamento em palavras, inclusive em escritas. Mas para você traduzir isso em escrita e que seja compreensível para uma outra pessoa, porque a finalidade é a comunicação, você precisa ter uma escrita que seja entendida, que seja inteligível, que seja compreendida, no sentido que o outro que vai ter a capacidade de ler, ele tenha a ideia da mensagem daquele texto. Ora, nós trocamos correspondências, hoje nem tanto manuscrita, mas, enfim, nós trocamos correspondências todos os dias. Todos os dias nós estamos lendo o que os outros estão escrevendo e muitos estão lendo o que nós estamos escrevendo. Imagine você se alguém escreve na intenção de se comunicar com você, escreve no seu idioma, escreve de tal forma que aquele desenho da letra, ele é incompreensível. incompreensível para quem sabe ler e que está desejando se comunicar com você. Ou seja, se você tem uma ideia de toda uma distribuição espacial de cada letra do alfabeto, que compõe, por exemplo, o nosso alfabeto, a gente vai deduzir que seja compreensível para qualquer pessoa, desde que você faça uma grafia, que você escreva de tal forma que seja possível uma outra pessoa entender o seu pensamento, a sua mensagem. Pois bem, a desgrafia nada mais é do que essa inabilidade, essa incapacidade, essa condição de você não ter como tornar legível, inteligível aquilo que você está escrevendo ou aquilo que você tem no seu pensamento e você quer traduzir isso num texto, em palavras escritas. Então, você observa que o aluno, a criança, por exemplo, ela sabe ler, ou seja, então ela já não tem a dislexia. No momento em que ela vai traduzir um pensamento ou copiar um texto, enfim, ela elabora de tal forma um gráfico representando letras que na sua articulação com outras letras, numa sequência, vão determinar uma palavra e quanto mais você escreve, se torna um texto, uma expressão e você não entende quase nada do que está escrito. Por uma total desorganização, inclusive no desenho da letra, ou seja, você é incapaz de dizer que aquela criança escreveu, por exemplo, a letra B, porque tudo que está escrito ali, que no pensamento dela era a letra B, porque ela queria escrever bola, por exemplo, aquela letra, aquela representação gráfica, jamais, para qualquer pessoa que sabe o que é a letra B, como que é o desenho espacial dela, ela não representou a letra B. Ou seja, ela tem essa dificuldade de desenhar, fazer com que haja um grafismo correto daquela letra. Portanto, não é só a primeira letra como as letras subsequentes. Portanto, o que está escrito, muitas das vezes, se torna, inclusive, a escrita, a comunicação por escrito, uma situação quase que ininteligível. Você não consegue ler o que está escrito ali. Não é só a questão da letra feia, vamos dizer assim, não é só uma cacografia, algo desse tipo. Mas é essa incapacidade de você desenhar corretamente o símbolo de uma letra, por exemplo, de um grafema. Então, a gente chama aqui desgrafia exatamente isso. A criança tem o pensamento, ela tem a ideia que ela quer transmitir através de uma escrita e ela tem a incapacidade de transformar o pensamento em uma escrita inteligível para quem sabe ler e conhece aquela letra, daquele idioma. E a Marta coloca isso, né? Dislexia e desgrafia podem vir juntas? Muitas das vezes são associações que exigem do profissional que haja esse tipo de observação, porque no momento que você tem uma criança, por exemplo, com dislexia, muitas das vezes na sua evolução, no seu crescimento, no seu desenvolvimento neuropsicomotor, ela vai apresentar também com muita frequência algum tipo de dificuldade, por exemplo, de coordenação motora, de a própria linguagem falada, uma vez que ela tem dificuldade, por ela ser disléxica, ela tem dificuldade na escrita, ela tem todo um processo de decodificação do pensamento para a escrita e essa escrita não consegue, e isso também trava a fluência verbal naquela fase em que ela está enriquecendo o seu vocabulário. Então, é muito comum, é extremamente comum você ter crianças com dislexia e quando ela vai ter todo esse tipo de aprendizado, não só da leitura, mas como também da escrita, ela apresenta essa inabilidade de escrever os símbolos que representam as letras. Nesse caso, também se compara com a dislexia, a questão do diagnóstico e também o perfil de tratamento. Sim, o que a gente sabe muitas das vezes essas crianças, isso aí a gente sempre vai considerar como um transtorno neurobiológico, é uma disfunção, não é uma lesão estrutural do cérebro. O cérebro é dividido em circuitos, cada circuito com uma capacidade de domínio daquilo que a gente chama de cognição, de domínio motor, de coordenação, de pensamento, de linguagem. E essas redes neurais, elas precisam estar muito bem concatenadas uma com a outra, há uma circuitaria altamente complexa e exatamente isso, quando você tem um diagnóstico que você não tem essa certeza, um diagnóstico presumido, no momento que você começa a ter uma investigação maior e melhor com ferramentas de testes, com profissionais capacitados e conhecedores do problema, você vai estreitando essa condição e você vai chegando no diagnóstico e traçar uma estratégia de apoio de tratamento para essas crianças. também quando se pensa os dois casos, é bem como o doutor coloca, não é uma é uma disfunção e não uma deficiência, como o Rodrigo diz aqui, se fosse pensar em linguagem de informática, não é o equipamento, é o software. Exatamente, essa programação, um programa, aquilo que eu falei no início, você imagina que o nosso cérebro aprendeu a falar por uma questão mesmo de desenvolvimento de toda a sua estrutura cerebral, dos seus neurônios que foram se aperfeiçoando a ponto de que a gente pudesse abrir a boca e falar. Agora, você imagina que a escrita foi criada, foi uma invenção e imagine que esse cérebro que foi se desenvolvendo dentro de uma sociedade primitiva primitiva e havia já uma necessidade de se comunicar. Você imagina que há seis mil anos, não faz tanto tempo assim, se a gente for imaginar os nossos ancestrais comuns, até saímos do primata para sermos primatas humanos. Então, não faz tanto tempo assim. Mas você imagina que essa necessidade, o cérebro teve que aprender. Então, o cérebro teve que criar circuitos, novos circuitos para que houvesse um entendimento do que significa aqueles gráficos. Aquele gráfico não tem só um significado visual de você olhar para o papel e saber, mas ele é cognitivo. Você tem que imaginar, você tem que pensar e você expressa. Tanto que você pode fazer uma leitura em voz alta, você está usando dois tipos de comunicação ali. Você está exercitando a sua leitura e exercitando a sua prática de verbalizar aquilo que está escrito que significa um pensamento ou uma mensagem. Descalculia, fechando a tríade aí. Então, vamos lá. Nós já chegamos agora nos números. O terror de muitos alunos que é a matemática. É claro que quando a gente fala de números, nós estamos falando que há uma deficiência do aluno aprender matemática. Então, descalculia não é o aluno que tira nota baixa em matemática ou ele não consegue aprender matemática. Não é isso. A matemática é uma ciência, é outra história que ela se utiliza de uma linguagem, uma linguagem através de números. mas a descalculia seria, na verdade, essa falta de habilidade, de compreensão, de lidar lógica com a lógica dos números. Você imagina assim, para tudo que a gente possa ter contato com as pessoas, na medida que a pessoa fala de um número, o que vem na nossa mente é a quantidade. Então, a priori, a grosso modo, o número expressa uma quantidade. Então, você fala que você tem duas casas para vender, você tem uma camisa que você vai doar. Ou seja, quando você expressa um número, você dá uma ideia de quantidade. Agora, quando você expressa, eu digo expressão verbal, mas quando você expressa um número graficamente, assim como a gente escreve uma palavra e usa a letra, quando você escreve o número, por exemplo, ele tem uma representação espacial no seu cérebro. É claro que quando você escreve, por exemplo, o número 4, você não consegue contar dentro do número 4 quatro coisas, porque ele é único representando um simbolismo de que existem quatro unidades. mas se você pegar, por exemplo, quatro dedos, você fala quantos dedos tem aqui, são quatro, mas cada dedo é um. Então, é essa complexidade de compreensão do que quer dizer no espaço de um raciocínio lógico, embora muitas das vezes abstrato, como a própria matemática surgiu entre os filósofos, é isso que a criança não consegue entender como que ela, observando um desenho de um número, ele possa representar uma quantificação de objetos ou de coisas. É essa dificuldade e aí sim você começa a usar o número através das operações básicas de subtração, de soma, divisão, multiplicação. Isso para uma criança que tem descalculia, ela não consegue entender exatamente dentro de um espaço, dentro do cérebro dela, onde que ela coloca a quantidade sendo representada através de um gráfico que é o número. Então, é isso que caracteriza a descalculia. Ou seja, não basta só a criança entender o número em si, mas ela precisa entender qual a utilidade desse número. Quando que esse número somado ou dividido com um outro número, que resultado isso ela vai ter que obter exatamente esse raciocínio e esse entendimento quase que automático que a criança que tem descalculia, ela não consegue abstrair, ela não consegue ver o número como uma representação gráfica de um sentido de quantificação. E é interessante pensar nisso, porque quando a gente fala de dislexia, disgrafia, descalculia, são todas ações que se a gente pensa na história da humanidade que estão a um curto prazo de tempo nessa história da humanidade e estão todas ligadas ao abstrato. Exatamente isso, a nossa cognição, o nosso cérebro, uma das grandes evoluções do nosso cérebro foi o cérebro social. Foi essa capacidade de entender que quando você interage você tem uma chance maior de você avançar no seu projeto de sobrevivência. Agora você imagine que você pode ter um tipo de comunicação com alguém que não está naquele momento presente junto com você, que é esse tipo de, essa forma de comunicação através da escrita e o número, por exemplo. Então você imagina, por exemplo, que você ter uma ideia de que tudo que você possa abstrair, você tem no mundo concreto, então se você tem, se você olha para uma mesa e encontra uma caneta, ali não está o número um, ali está uma caneta, mas não está o número um, ou seja, se você quiser representar graficamente, você vai ter que abstrair aquilo e colocar o número um que representa uma unidade, mas para a criança que tem descalculia, isso não é uma coisa simples, embora possa parecer muito lógico, mas é extremamente complexo, porque isso exige um entendimento de que aquela unidade, ela pode ser, por exemplo, partida, e você vai dizer, agora existem dois pedaços, esses dois pedaços eles precisam ter uma representação gráfica que é o número dois, mas isso para a criança com descalculia, isso gera um conflito de entendimento cognitivo e ela tem total dificuldade para entender esse tipo de linguagem que é a linguagem matemática. Também é interessante pensar nisso, como a gente dizia, todas essas questões vêm à tona no ambiente escolar, e a Cláudia colocando também isso, na questão do tratamento, é uma ação interdisciplinar de pais, professores e o médico? Sim, não tenha dúvida, a gente vai entender o seguinte, a criança, primeiro, ela tem o contato no seu desenvolvimento, ela tem um contato com toda uma comunicação, uma linguagem verbal, ou seja, através do som, é assim que ela vai aprender a falar, então ela tem os pais conversando com ela, e aquilo vai gerando um arquivo, e o cérebro e o cérebro vai desenvolvendo uma capacidade de entender e decodificar aquilo até ela, a criança, responder da mesma forma, ou seja, falando, verbalizando. É claro que a criança, ela também tem contato com a escrita em casa, né? Porque os objetos estão ali, ela olha na televisão, tem alguma coisa, ela não tem a menor ideia do que seja, mas ali já é um símbolo que já está entrando no cérebro dela, e aquilo vai gerando arquivos, arquivos temporários que podem ser aproveitados ou não. Número, a mesma coisa, ela observa, ela tem uma ideia do quanto que ela tem, por exemplo, de quantas bolas ela tem, quantas bonecas ela tem, ela não sabe contar, mas ela tem essa ideia quantitativa. É claro que no momento em que ela vai para a escola e aquilo ali agora é formalizado dentro de um modelo de ensino, nem sempre a criança vai se adaptar àquela forma. Então, é claro que a gente sabe que o que melhor abastece a consolidação da memória são as emoções. Então, se você gera emoções na criança no aprendizado, você tem uma chance muito maior, muito maior, dela ter todo esse grau de entendimento de uma complexidade que é a linguagem escrita, que é a comunicação por escrever gráficos que representam letras e palavras e abstração através de números. Michele colocando, existe cura, vamos pensar assim, ou a pessoa vive em constante tratamento desse processo? não tem cura no sentido em que você tem uma disfunção e essa disfunção na verdade ela é o que é interessante é assim, você identifica, não adianta você falar assim, vamos dar um diagnóstico precoce, porque você, é no tempo real, você identifica aquela dificuldade, exatamente quando você está executando ações que vão testar o que aquela criança necessita naquela frequência da escola, então você não faz nenhum teste prévio, não existe uma forma de você fazer um teste e dizer, olha, essa criança aqui não vai aprender a ler porque ela tem dislexia, não tem como, olha, essa aqui, se você for ensinar números, ela não vai aprender porque ela tem descalculo, você não consegue fazer essa bateria de exame, de testes que possam dar um diagnóstico precoce, algo assim, a gente observa muito, por exemplo, adultos, que terminaram todo o seu ciclo escolar, inclusive faculdade, e tem muita dificuldade, por exemplo, na leitura ou mesmo na escrita, isso aí é muito comum, aquele resíduo de dislexia, aquele resíduo de disgrafia, eu, por exemplo, eu recebi um relatório de um profissional de saúde de nível superior e, assim, os erros que estavam ali, que eram erros de uma estrutura, de um contexto ali naquela escrita, aquilo que estava muito claro que era uma disgrafia, e não só uma disgrafia, mas a gente também tem aquela disfunção da ortografia, ou seja, por exemplo, tinha palavra que estava emendada com a outra palavra, como se fosse uma palavra só, uma palavra híbrida, mas você vê que não havia esse espaçamento e a pessoa não percebia isso, ela não percebeu isso, inclusive eu até conversei com ela depois, porque depois ela manteve contato pessoal comigo e eu questionei com ela e ela disse que realmente ela tem isso, ela não reviu o texto que ela mandou para mim por falta de tempo, mas ela temia pelos erros habituais, então é muito comum você dizer assim, olha, essa criança, essa pessoa está curada da dislexia, não, ela tem uma disfunção, você pode melhorar muito, criar estratégias para que ela consiga atingir o máximo que for possível na sua capacidade, na habilidade desse domínio que é a leitura, por exemplo, na linguagem escrita. e como foi colocado anteriormente, é interessante também observar que o cérebro compensa essas questões, né, eu via o caso, por exemplo, de alguns alunos com dislexia que usavam outros subterfúgios para estudar como, por exemplo, um material que as pessoas cegas utilizavam, por exemplo, um material gravado para os estudos, então, existem outros métodos de aprendizado para corrigir o problema. Sim, sim, não tenha dúvida, o cérebro, ele tem esse circuito, que nós chamamos de circuito paralelo, onde ele tem uma, nós vamos chamar de uma realidade probabilística, ou seja, a criança ou o adulto mesmo, ele tem a consciência da dificuldade dele no entendimento daquele tipo de domínio, no caso, por exemplo, da escrita ou da leitura, por exemplo, e ele cria uma estratégia que muitas das vezes funciona mais do que se ele estivesse lendo, por exemplo, o texto, para que haja uma compreensão e ele diminua o prejuízo dele na compreensão daquele texto, daquela tarefa. Então, o cérebro, ele tem essa, e você observa que pelo fato de que não é uma doença estrutural e sim uma disfunção, é por isso que isso permite com que o cérebro recorra a outros tipos de recursos dentro de uma rede neural paralela para que venha atender aquela necessidade de compreensão, seja na escrita, seja no número, seja na grafia, enfim, o cérebro, ele cria esse tipo de recurso e isso funciona muito, né? E exatamente uma das formas de você instituir um tratamento é você desenvolver outros recursos cerebrais para que essas pessoas tenham um melhor desempenho nessa situação. E a Márcia coloca um tema interessante, né? Se são só essas três dificuldades de aprendizagem ou existem outras que podem se somar? Não é? Sim, na verdade a gente vai observar que existem situações em que a criança, não vamos colocar a criança porque nós estamos naquele período de aprendizado mesmo, né? Onde você detecta a dificuldade e a falta de habilidade disso aí, né? Mas é claro que o que nós não vamos ficar criando são termos específicos para cada situação particularizada, né? Então a gente sabe por exemplo a dislexia que por si só até por definição seria essa dificuldade na leitura na comunicação na linguagem escrita por exemplo a criança ela começa a ter umas variações onde de dificuldade de deficiência que você vai observando olha troca de letras por exemplo a visualização por exemplo de um de um grafema de uma letra por exemplo a criança vão colocar no espaço o B e o P por exemplo para a criança ela não tem a capacidade de colocar as duas dentro de um que a gente chama de geometria espacial e ter a diferença entre uma e outra e como uma e outra tem uma uma pronúncia diferente essa criança ela vai desenvolver também a dificuldade de a localização espacial então uma coisa que é interessante vamos colocar assim só para a gente entender o quanto que é difícil uma criança com dislexia com disgrafia descalculia ela ter esse grau de compreensão vamos colocar assim por exemplo a letra J vamos colocar qual que é a letra mas vamos colocar a letra J você pode escrever o nome dela ou seja você vai escrever J J-O-T-A mas é o nome da letra J então você entende a letra J ela tem um nome e ela ela é composta de outras letras você imagina que ela é uma letra mas ela ela dentro da sua constituição de pronúncia ou seja transformando o gráfico numa palavra ela é composta por outras letras no entanto ela é uma letra imagina a letra M você escreve com E-M-E no entanto quando você vai pronunciar você não vai colocar essas três letras você imagina que são situações muito subjetivas como se fossem letras embutidas dentro de uma letra agora você imagina quando você vai por exemplo pronunciar ou ler uma palavra por exemplo cadeira antes de você articular por exemplo o C com o A você fez o que a gente chama de fonema você caracterizou a pronúncia do C antes dele se articular com o A isso para uma criança que tem uma disfunção nesse domínio seja de dislexia seja de desgrafia ou mesmo de descalculia que se fosse o caso do número é altamente complexo para ela o entendimento então você vai entender que cada vez que você vai descobrindo uma dificuldade uma deficiência nessa criança a gente não vai ficar dando nomes específicos a gente vai colocar dislexia com suas variações a gente vai colocar disgrafia ou elas associadas ou seja uma criança ela ter disgrafia ter descalculia ter dislexia por exemplo e de fato a gente acaba observando que o processo é complexo como a gente dizia é muito recente na história da humanidade você tem variações linguísticas e características de idioma pelo mundo então você tem letras você tem idiomas que usam outros tipos de simbologia e a gente acaba vendo problema em todas as culturas assim você imagina por exemplo que hoje na era do computador quando você vai abrir por exemplo algum arquivo que você tenha que digitar você tem o que a gente chama de fontes e aí você vê a variedade de como que a letra A por exemplo ela ela é escrita ela é representada graficamente de várias formas e sendo a letra A e é claro que no momento que você põe na criança assim olha isso aqui é a letra A maiúscula então você faz lá um gráfico que é diferente quando você diz para ela que é a mesma letra agora minúscula por exemplo então assim o que é que isso representa para o cérebro da criança esse entendimento de símbolos e a gente sabe que na nossa evolução nós vivemos até hoje nós vivemos através de símbolos toda uma simbologia com um significado muitas das vezes cultural e que avança pela evolução da humanidade então a escrita a representação de número a leitura do que está escrito é uma coisa recente do nosso cérebro que ele precisou ter todo esse tipo de desenvolvimento cognitivo para que a gente tivesse uma evolução social como nós somos primatas humanos de fato também a gente acaba vendo a questão dos problemas associados é o que a Carla coloca se não é tratado geram outros problemas assim é claro que no momento em que você identifica é claro primeiro o mais importante é você pelo menos supor você ter um olhar mais crítico de uma criança que não está tendo um bom desempenho na escola e você pontuar você identificar exatamente é claro que a gente recebe criança por exemplo que o pai está detido e a mãe sofreu abusos tudo isso no ambiente da casa dessa criança é óbvio que essa criança não tem a atenção e a concentração de uma criança que estaria num ambiente harmonioso e pensando em brincar a criança é uma criança que tem medo medo de sair de casa medo das pessoas inclusive das ações das pessoas então é claro que isso trava todo esse desenvolvimento da criança mas no momento em que você presta muito o profissional presta muito mais atenção na criança e tenta resolver de uma forma muito mais objetiva olha essa criança tem esse tipo de dificuldade não adianta você colocar por exemplo que a criança não vai bem na escola não adianta colocar que a criança não acompanha que ela não entende isso é muito pouco isso é um julgamento isso não é uma observação profissional não é uma observação objetiva de um interesse que você queira resolver um problema isso é um julgamento e nós não estamos aqui como profissionais para ficar julgando nós queremos sim dados elementos que nos levem a ter uma pressuposição de que essa criança tem um problema a gente chega no diagnóstico e a gente institua uma forma melhor dessa criança desenvolver Rosângela com uma questão interessante aqui apesar dessas questões e mesmo pensando nas pessoas que não tem esses problemas nós ainda vivemos no Brasil uma questão cultural consolidada que é o analfabetismo funcional ou seja dificuldade de interpretação de compreensão de textos mesmo nos alfabetizados isso a gente vê na rotina nas redes sociais com quase uma babelização dos debates em que as pessoas muitas vezes estão falando a mesma coisa e não se entendem isso é verdade é claro que hoje as pessoas elas estão assim elas estão se contentando com o pouco porque elas elas acham que com o pouco elas podem fazer muito só que esse muito que existe uma intenção e muitas das vezes a ação é o muito volta a ser pouco porque primeiro porque são são informações sem nenhum sem nenhuma nenhuma raiz de verdade e essas pessoas assumem muitas das vezes esse esse púlpito de ficar falando coisas que elas não entendem e muitas das vezes o fato de saber escrever saber ler para elas aquilo ali é assim é o suficiente porque quem manda é a cabeça delas ou seja não é a interpretação não é a compreensão do que está escrito do que está sendo dito do que está sendo expresso de um a outro de qualquer outra forma de comunicação social mas essas pessoas elas assumem essas posições então a gente vê isso mesmo nas redes sociais a gente vê isso em qualquer em qualquer setor do conhecimento humano pessoas se tornando uma tentando ser uma fonte de referência quando elas se contentaram com muito pouco que elas obtiveram de conhecimento e elas querem apenas falar coisas que os outros já estão falando de uma outra forma para que aquilo pareça ser diferente ou até melhor e isso é muito comum a gente vai entender isso quando a gente quer alfabetizar uma criança quando a gente quer que essa criança tenha um bom desempenho na escola nós não vamos só nos contentar porque ela aprendeu a ler e aprendeu a fazer as quatro operações básicas nós queremos que ela abstraia isso para a vida que ela aplique isso com inteligência e com conhecimento cada vez mais adquirido com o avanço do interesse intelectual delas e não apenas para que ela seja depois mais uma que tem pouco e se contentando com pouco achando que pode com pouco fazer muito e esse muito nada mais é do que muito pouco perfeito também quando se pensa nós falávamos a respeito do tratamento dessas questões e dos processos que é o que o Ricardo coloca de aprendizado em paralelo em conjunto para sanar essas deficiências ele coloca também uma outra ação que ele já ouviu falar que é a dificuldade das pessoas de lerem expressões faciais se isso de fato existe na verdade é assim isso é uma que a gente chama de teoria da mente não é a questão que haja essa dificuldade claro que quando você tem esse quadro que a pessoa não tem esse entendimento através de expressões faciais por exemplo de você não identificar por exemplo uma emoção ou um sentimento expresso por uma por uma fisionomia de quem está por exemplo triste, alegre, preocupado, com raiva, enfim a gente sabe que por exemplo o autista quem sofre desse transtorno do espectro autista ele é incapaz de ter todo esse tipo de entendimento todo esse tipo de empatia emocional socioemocional psicossocial através e baseado nas expressões faciais esse é um aprendizado na verdade que é um aprendizado também do nosso cérebro social mas é um aprendizado de convivência onde todos os conflitos que as gerações das espécies foram se expondo e cada um se expressava quando estava em perigo ou quando estava em momentos de alegria por exemplo então isso é um aprendizado é claro que é um aprendizado agora no momento que você é incapaz de identificar e criar esse tipo de vínculo afetivo com a pessoa através da sua expressão facial é claro que você incorre numa situação que a gente vai ter que estudar melhor mas um exemplo clássico que a teoria da mente se baseia é a esquizofrenia e o espectro autista e de fato é isso a gente tem uma gama de ações e de funcionalidades cerebrais e que é quase impossível não ter nenhum defeito de funcionamento e de ação é lógico que nem todos são tão corriqueiros assim mas por isso que é tão vasto a listagem a respeito dessas questões sim não tenha dúvida é claro que a gente isso é uma habilidade existem cursos por exemplo de você eu por exemplo já já fiz e já ministrei curso de linguagem corporal não verbal então você identificar por exemplo um falso sorriso existem linhas da face que elas estão muito marcadas na face da pessoa quando ela está sorrindo de uma maneira sincera um exemplo um sorriso muito franco muito espontâneo daquele sorriso forçado por exemplo para tirar uma foto ou mesmo quando você está fingindo estar bem com alguém naquele momento então existem essas características a postura como é que você cruza o braço a perna direita ou a esquerda está à frente ou não à distância tudo isso aí é claro que foram estudos de comunicação não verbal porque na verdade nós estamos sempre nos comunicando não verbalmente com as pessoas você está na rua você é capaz de fazer uma leitura de várias situações até que a pessoa saiba que você está sendo observada então essa linguagem corporal não verbal isso é uma evolução de toda a nossa espécie do nosso cérebro social e isso faz parte da teoria da mente que não é a leitura da mente mas é o entendimento através de laços afetivos que unem ou separam as pessoas e o André também com uma questão interessante hoje a gente vê as crianças com acesso maior à tecnologia com outras ferramentas que as gerações anteriores não tiveram ele pergunta isso pode ajudar ou complicar em algum aspecto olha eu ainda acredito que possa mais ajudar eu acho não tenho dúvida nenhuma primeiro porque a habilidade que ela é desenvolvida você imagina que é muito comum os pais chegam e falam assim eu não sei como que ele aprendeu ou com quem ele aprendeu a mexer no tablet no celular porque eu não sei ou seja não fui eu que ensinei ou seja essa criança as crianças elas têm essa habilidade é claro que o descobrir ele é levado muitas das vezes pela curiosidade pelo interesse daquilo que você não conhece mas que você quer conhecer e você vai ter que ter os seus instrumentos em mãos para que você descubra e entenda o que está se passando por exemplo como é que funciona aquilo ali um brinquedo eletrônico por exemplo um jogo alguma coisa assim agora se uma criança que ela tem vamos colocar uma dislexia e entenda que a dislexia nós vamos entender o seguinte se é uma disfunção na compreensão da linguagem escrita nós vamos entender o seguinte que a linguagem escrita foi inventada ou seja o cérebro evoluiu a ponto de ter que entender e compreender e aprender então a linguagem escrita ela foi inventada a linguagem verbal ela é fruto de uma evolução e de uma construção de neurônios que foram evoluindo a ponto de que a gente pudesse ter uma expressão verbal daquilo que nós estamos pensando então no momento que a criança tem um instrumento como aquele na escola ela está sentada com uma pessoa falando explicando e escrevendo na lousa algo desse tipo e ela não consegue mas ela tem uma habilidade para jogar por exemplo ou mesmo usar um celular um tablet ela tem essa habilidade que muito provavelmente guarda uma semelhança muito grande com o que ela precisaria para aprender a ler com o que ela precisaria para aprender por exemplo cálculos por exemplo a ter esse entendimento de números só que a forma como é apresentado para que ela aprenda seguramente é uma forma que o cérebro dela não consegue entender não é por ali que ele vai mas se você consegue ter uma criança que tenha essa habilidade é claro que é muito mais útil você ter você aproveitar esse recurso de um tablet por exemplo e você inserir ali como uma forma dela ter todo o seu desenvolvimento seja na escrita seja em cálculo então eu acredito que que essa habilidade que a criança já tem essa facilidade ela deveria ser muito mais aproveitada menos censurada do ponto de vista de que a criança só quer isso porque entenda o modelo que está na escola é um modelo pronto a criança não está pronta mas o modelo já está pronto antes dela ir para a escola quando ela chega na escola está tudo pronto ela tem que entender o que está escrito ali o que está sendo dito para ela mas ela em casa com tablet não tem nada pronto ela está buscando conhecimento e ela adquire muito mais do que na escola com essa rigidez de exigência de que a criança deva aprender aquilo que está sendo mostrado para ela e essa é a questão historicamente nós construímos processos de aprendizado e agora a gente está entrando num processo de aprendizado tecnológico não tenha dúvida as crianças estão mostrando que existe uma outra forma o que a gente tem que entender que se existe essa interface entre aquele que ensina o professor e aquele que está ali o aprendiz que é o aluno muitas das vezes o aluno que é o caso das crianças elas estão mostrando que existe que é possível ter outros métodos outras metodologias outras formas para que ela mesma tenha um conhecimento melhor sobre o mundo e que os professores muitas das vezes voltados com aquele aquele modelo bem engessado eles não estão flexibilizando essa possibilidade então eles exigem da criança que a criança se enquadre naquilo que já está pronto e as crianças estão mostrando a inteligência que elas têm de uma outra forma é essa outra forma que esse modelo precisa também ser adequado precisa também ser observado pelas crianças também e que de fato quando se se pensa na questão da história de novo a gente tinha lá no passado a pintura na caverna enquanto elemento gráfico a gente pula para os egípcios com outro tipo de estrutura também ligada às imagens então é um processo que foi acompanhando a humanidade e o cérebro foi se adaptando a cada momento disso tanto que quando você faz um mapeamento hoje o campo da escrita ou da fala é o mesmo em todo o cérebro em todo o indivíduo o que é interessante é que o mundo ele existe e nada do que existe no mundo tem nome nós é que começamos a dar nome no momento que a gente começou a falar e até hoje nós estamos nomeando tudo mas tudo que tem nome não precisa do nome para existir então se você chama tal coisa de se você chama um objeto que escreve de caneta foi você que deu o nome de caneta ela existe independente de ter nome ou não é uma facilidade de você ter de lidar com isso então o mundo existe o mundo ele não tem nome o mundo não tem um valor que você precisa atribuir valor a ele o ser humano precisa atribuir valor o ser humano atribui valor através dos seus afetos então é por isso que na medida que você traz um modelo pronto esse modelo pronto ele pode não ser bom para todo mundo então a nossa evolução a gente tem que entender isso a nossa evolução ela ela é o melhor exemplo que a gente tem de que o nosso cérebro continua evoluindo que a nossa relação com o mundo de uma relação de um aprendizado mútuo agora na medida em que você vê o mundo e você constrói mentalmente o mundo que você vê e é isso que é o afeto é isso que é o valor atribuído então eu acredito que o aprendizado não é só você ir para a escola óbvio que não não é só você aprender a ler você aprender a escrever ou você aprender a contar de 1 a 10 isso aí é o lado muito mais subjetivo de uma objetividade que se propõe para se fazer se entender no mundo o mundo ele é subjetivo no momento em que a gente interage com ele agora dar nome dar números dar quantificar o mundo isso é uma construção mental nossa as crianças elas já tem todo um modelo cerebral não um modelo da escola em si é esse conflito que muitas das vezes rotula a criança de uma disfunção que a criança na verdade não tem e o interessante também é isso como cada época cada período nos dá desafios para saltos de aprendizado que eu não diria nem evolução está mais ligado a adaptação naquele período que se vive parece que a inteligência se constrói de acordo com o desafio e as propostas colocadas sim na verdade assim é toda uma adaptação na verdade assim quando nós sofremos com uma situação que do nosso convívio por exemplo uma coisa é certa nós não estamos nos saindo bem diante de um problema ou seja porque que a nossa relação com o mundo o nosso desempenho está sendo ruim então o nosso aprendizado de uma constante adaptação e uma melhor resposta emocional você imagina que uma criança que hoje criança pequena ela tem uma habilidade de coordenação motora de agilidade para brincar com tablet por exemplo hoje hoje nós que trabalhamos na nossa profissão usando o computador nós não tínhamos esse computador na nossa época na nossa época era aquele modelo que hoje a criança ainda está passando e o mundo está muito mais esperando por pessoas que tem uma habilidade de lidar com esse tipo de recurso ou seja ainda há uma forma antiga para preparar uma criança para um mundo moderno esse é o paradoxo sem dúvida quando se se diz e se faz o diagnóstico dessa dessa tríade aí da dislexia da desgrafia da descalculia de alguma delas o Anderson coloca isso ele tem um primo que tem dislexia que houve uma pressão muito grande respeito da problemática da dificuldade mas se mostrou com talentos em outras áreas de uma maneira muito grande e isso foi incentivado e apoiado pela família hoje é um profissional respeitado na sua área mas e que as pessoas à volta nem desconfiam que teve esse problema isso eu acho que não é o fim do mundo claro você ter uma criança com diagnóstico de dislexia não é o fim do mundo essa criança não está perdida pelo contrário primeiro porque são crianças inteligentes e tem uma habilidade muito grande para outros domínios então esse exemplo que ele deu serve para que a gente ilustre exatamente dessa forma você explora outras habilidades que permitem e garantem a essa pessoa que ela seja uma pessoa bem sucedida é claro que aquela disfunção ela está ali não tem jeito mas ela tem outros recursos tem habilidades tem estratégias para se sair bem quando na verdade aquela deficiência possa ser expressa numa situação por exemplo de um convívio social mas o diagnóstico de desgrafia descalculia e dislexia não é o fim do mundo não é uma sentença de que aquela criança está perdida e que ela não vai ser ninguém na vida muito pelo contrário você tem que ver essa criança essa criança ela é inteligente porque é uma característica delas as crianças que tem essas disfunções elas são inteligentes agora como explorar como explorar a inteligência dessa criança esse é o ponto que a gente precisa ter uma otimização de recursos e de profissionais para que você não dê uma sentença de que essa criança está fadada ao fracasso e é bem isso eu acho que a gente ainda convive numa sociedade que explora pouco isso que são as capacidades e o perfil de inteligência de cada indivíduo sem dúvida porque o modelo o modelo é muito difícil a gente sabe disso às vezes a pessoa tem uma inteligência e essa inteligência ela é colocada no segundo plano porque é uma coisa que parece que não interessa para ninguém ou não atende uma necessidade da sociedade de uma sociedade de consumo ou seja o que é que o mundo espera das pessoas por exemplo a gente vê que tem pessoas que tem habilidade que também não vão servir para o mundo para nada eu estava uma vez eu estava em um evento e tinha um rapaz ele com aquela habilidade com cubos e eu depois fui conversar com ele e eu perguntei para ele que fora o cubo o que ele sabia fazer ou seja sem o cubo a inteligência que ele tem para manusear aquele cubo como que ele usa aquela inteligência porque o mundo não está esperando que ele fique manuseando o cubo porque isso não vai trazer benefício nenhum para ninguém a não ser para ele ganhar dinheiro com aquilo ali e mais nada então ou seja é um recurso é uma inteligência que ele tem mas a serviço de quem agora muitas das vezes sim você tem recursos você tem inteligências que são recusadas e que são extremamente úteis ou que poderiam ser úteis à sociedade porque não atende ao interesse de A ou B enfim de segmentos que já tem um pensamento pré-formado sem dúvida e de fato é isso começar a ter essa concepção porque a gente vê que a própria sociedade tem até dificuldade de categorizar inteligências e do indivíduo se enxergar nesses perfis olha eu fico imaginando o seguinte quantas pessoas talentosas com habilidades desenvolvidas em vários segmentos e que elas estão que elas não são conhecidas elas não são percebidas porque a sociedade tem um modelo um modelo de quem é útil e esse modelo ele é tão reforçado a ponto de pessoas que tem um baixo capital intelectual tem um espaço muito maior na sociedade do que uma pessoa que tem talento exatamente pelo fato de que atende a uma necessidade daquele mercado daquela situação em que se exige pessoas que não tem nem tanto inteligência mas que tem uma habilidade para lidar com a necessidade enquanto que uma pessoa talentosa está aí esquecida ou mesmo não é reconhecida perfeito doutor eu quero agradecer sempre a presença aqui com a gente a partilha dos conhecimentos as informações deixar sempre o espaço disponível e eu acho que encerrar tranquilizando a todos os pais os familiares que tem algum parente com algumas dessas questões que existem vários caminhos e que o diagnóstico só é importante para conhecer as possibilidades e os caminhos a seguir obrigado pela participação eu quero agradecer eu espero que esse assunto tenha levado pelo menos conhecimento das pessoas de que essa dificuldade que essas crianças tem na dislexia descalculia desigrafia ela precisa de um diagnóstico o diagnóstico não é uma sentença nós não estamos aqui condenando a criança ao fracasso muito pelo contrário é uma forma de você explorar a inteligência que ela tem e otimizar cada vez mais a capacidade dela de ser útil para a sociedade para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês e espero que numa próxima oportunidade a gente possa estar aqui novamente bom o programa de hoje vai ficando por aqui 18h30 tem cidade na TV voltamos como sempre amanhã logo após fique sabendo com mais um educador entrevista e você fica agora na companhia da TV Brasil a TV Brasil a TV Brasil Obrigado.